Alegria de ver o assédio do nome do deputado Cláudio Mendes Deputado, que mundo Vossa Excelência vive? Vossa Excelência habita em que planeta? Porque Vossa Excelência vem colocar uma responsabilidade na oposição que é na sua base, que é no seu governo A oposição, se Vossa Excelência estivesse ou se esteve presente na sessão passada em que nós contamos com a presença dos servidores do TCM e do TCM, na semana passada Vossa Excelência vai ver que o nosso discurso aqui foi cobrando exatamente aquilo que Vossa Excelência veio aqui hoje como deputado da base e arauto da independência pregar Nós não temos que fazer nada absolutamente diferente Nós não somos fracos Nós não somos omissos Nós não somos E aí, este termo, deputado não serve à oposição Quem se agacha normalmente são aqueles que estão na base do governo e sequer têm a condição de tomar uma atitude Diversa daquela que o governo pretende Vossa Excelência quer dizer o de Vossa Excelência Deputado que certamente já viveu aqui neste plenário uma tratorada do governo E quem esteve com Vossa Excelência foi à oposição Mas o governo lhe tratorou Mas nós continuamos no nosso lugar com a oposição Nós não agachamos para o governo Agacha-se àqueles que engolem o caroço que engolem a tratorada e continuamos no mesmo lugar Vossa Excelência sabe, respeito e é perecedor Tanto que fui subscritor da indicação de Vossa Excelência para conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios Vossa Excelência tem em mim o colega que me respeita Mas nós não podemos aceitar Vossa Excelência chegar aqui diante das câmaras dos servidores Quem quer que seja até mesmo apenas no espelho Vossa Excelência chegar e dizer que a oposição tem que fechar a questão no andamento das matérias aqui na casa Deputado Nós somos 11 deputados de oposição Os senhores são 30 O nosso papel aqui já é questão fechada já é discurso firme Mas nós somos numericamente menores Se nós contarmos com a vinda de Vossa Excelência de 11 passaremos para 12 E aí poderemos fazer um barulho ainda maior na defesa do interesse do povo do Estado de Goiás e aqui em especial da população que trabalha do serviço público destes órgãos que aqui estão Então vem a Vossa Excelência para a oposição para nos ajudar numericamente e certamente vai nos ajudar com a sua compatibilidade mas não nos acuse daquilo que é prática da base não nos acuse daquilo que é prática do governo não somos nós que seguramos projetos do governo não somos nós que deliberamos o que vai entrar na pauta ou não é a base do governo a que Vossa Excelência pertence tão bem dirigida como eminente líder do governo deputado José Vila mas recebo o meu abraço já que Vossa Excelência se despede um abraço ao deputado Cláudio Meirelles a certeza de que nós um dia queremos tê-lo aqui na tribuna da oposição a nos ajudar com ações efetivas a transformar o seu discurso uma prática verdadeira em favor do servidor do povo do estado de Goiás o que nós esperamos como bem disse que o novo deputado não lhe acordar nós esperamos é apenas a oportunidade de votar nada mais nada menos do que isso votar sim ou não contra a favor esse é o papel para escolher os eleitos para deliberar sobre as matérias apresentadas a essa casa e nós não temos esse direito e pior o servidor público não tem o direito de ver não tem o direito de ver a resposta do poder público ao seu pleito ao seu anseio e ao seu desejo e mais do que tudo ao compromisso do governo com o servidor público do estado de Goiás que era de garantia da reposição salarial pela data base constitucionalmente estabelecida em nossos países e consagrado aqui também assustado então senhor presidente senhores deputados eu volto a essa tribuna para dizer ao deputado Cláudio Meirelles no mundo em que vivemos a oposição é firme no mundo em que vivemos a oposição é combativa no mundo em que vivemos a oposição é numericamente menor mas no mundo em que vivemos não é oposição não é oposição que dita o andar da carruagem aqui na casa e vossa excelência sabe bem disso quem determina é a presidência é a liderança do governo atendendo os dinâmicos do senhor governador mas é lamentável porque vossa excelência também sabe sabe assim como eu que isso não está sendo feito porque o senhor governador o governo deu uma ordem para sua margem e lamentavelmente vossa excelência vem à tribuna para elogiar o governador dizendo o trabalhador mas não foi verdadeiro ao dizer que até agora não se votou porque o governo não deixa se o governo achasse o senhor estaria essa é a grande verdade diz não há como fugir e receba o senhor deputado Lão Pereira a certeza que também sou um homem de um empate dele não fujo enquanto estou com a verdade ao meu lado muito bom